Let's go. Warming up. Quando eu começo a falar com ele sobre isso, ele começa a tirar de tempo. Não, cara, sério. Você tá falando sério mesmo ou tá tirando onda? Caramba, eu acho que eu demorei uns quatro meses pra tirar essa música. Quando eu vi o cara passando na moto assim, entre os carros, nossa, tirou um fino, tirou um fino retrovisor que eu fiquei, nossa, vai bater, vai bater. Ok, ok, de volta aqui ensinando outras coisas pra vocês em português que vocês só aprenderiam morando no Brasil, ok? Essa é a ideia, que vocês aprendam coisas que não estão nos livros, coisas que você só aprenderia vivendo com brasileiros ou morando no Brasil. Quando eu comecei a fazer a lista dos significados que a gente tem pra o verbo tirar, expressões em português, eu fiquei, nossa senhora, nem eu sabia de tantos significados. Porque, claro, antes de fazer esses vídeos, eu converso com meus amigos do Brasil, com minha irmã também, meu irmão. Ei, tem mais palavras, mais expressões que a gente utiliza assim no Brasil com tirar. E eles vão enviando, enviando, nossa, não, não, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso é suficiente pra eu gravar esse vídeo. Então eu vou explicar pra vocês essas formas que a gente tem em português pra usar o verbo tirar, ok? Você vai ter o mais comum que é tirar, de retirar alguma coisa de algum lugar. Porque eu vou tirar isso daqui. Eu vou tirar. Tira isso daqui. Eu vou colocar aqui, ok? Você tira de algum lugar, beleza? Aí você também tem a outra que é comum, que é você tirar uma foto. Tá passando lá pela rua e alguém... Ah, pode tirar uma foto aqui, por favor? Ah, ok, eu vou tirar uma foto. Você tira a foto. Eu não sei se é em todo o Brasil, ok? Se você tem amigos no Brasil, pergunte. Mas pelo menos no Nordeste do Brasil, a gente joga amigo secreto e inimigo secreto. Então você já imagina. No amigo secreto, você dá uma coisa que a outra pessoa vai gostar. E no inimigo secreto, é o contrário. Eu lembro que no colégio, tinha uma menina que ela tinha bigode, né? Ela tinha... ou seja, a gente tinha o quê? 13 anos, 14 anos no colégio. E essa menina tinha bigode. Então imagina o que foi que deram pra ela no inimigo secreto. Claro, deram um barbeador, né? Com o espuma de barbear. Então esse é o tipo de presente que você recebe no inimigo secreto. Mas caramba, Felipe, por que você tá falando do inimigo secreto? Como é que é o significado da palavra que você ia falar agora? Então, tem uma expressão que a gente usa que é tirar alguém, ok? Quando você tira alguém no amigo secreto, qual foi a pessoa? Quem é a pessoa que você vai ter que dar o presente? Entendeu? Ah, eu tirei... não sei, Maria, eu tirei João. Maria e João, né? Então eu tirei tal pessoa, ok? Você fala assim, em português. Não sei se você já passou pela situação, mas eu já passei por isso. Acredito que muitas outras pessoas também. Mas de você emprestar o dinheiro pra alguém, empreste um dinheiro a alguma pessoa. E quando você vai cobrar esse dinheiro, essa pessoa começa a... Olha a expressão. Tirar de tempo, ok? Quando eu tô desviando o assunto. Quando você tá evitando alguma coisa, né? Você tá tirando de tempo. Eu não quero falar sobre isso. Eu tô, tipo... Você quer pedir um aumento ao seu chefe. E sempre que você vai conversar com o chefe, o chefe começa a tirar de tempo. Ah, que tal coisa. Começa a desviar o assunto. Outra forma também de utilizar, que eu fui vítima disso. Falando em espanhol. Falando em espanhol, na Colômbia. Que eu falei, sacar una duda. Eu escrevo, sacar una duda. Como que é? Como que é sacar una duda? Como é que me está rolando? Como é que fala aqui? Porque em português a gente fala tirar uma dúvida. Quando eu tenho uma dúvida, isso pra mim tem sentido, ok? Você tem uma dúvida e outra pessoa vai tirar essa dúvida da sua cabeça, entendeu? Por isso que a gente fala, eu tenho uma dúvida. Eu tenho que tirar uma dúvida com você. Então a expressão, tirar uma dúvida. Você pode estar caminhando pela rua, ou você tá no banco, ou tá em um restaurante, não sei, no supermercado, em qualquer lugar. E você chega, se aproxima uma pessoa e fala, eu posso tirar uma dúvida? É que eu não tenho certeza se o pessoal pode ficar aqui muito tempo, entendeu? Tirar uma dúvida, uma pergunta. Situação. Você chega e conversa com o seu amigo. Faz, não sei, três semanas que vocês não se veem. E aí seu amigo te pergunta, alguém me pergunta. E aí Felipe, como é que tá? Tudo bem? E eu falo, é cara, semana passada bateram no meu carro. O carro que eu não tenho. Bateram no meu carro e, não sei, tive um prejuízo. Tive que pagar não sei quanto. E aí eu falo algum problema. Primeiro eu falo blá, 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 problema, problema. E eu falo depois, é, mas tirando isso. Ou seja, tirando isso, fora isso também. Em português a gente fala fora isso. Ou também, tirando isso. Ou seja, se eu ignorar tudo isso que aconteceu, tá tudo bem. Agora imagina que você vai fazer uma prova. E todo mundo, né, fica com medo de fazer a prova. Você vai ser avaliado, não sei o quê. Ai, caramba. E depois você tira um resultado magnífico, ok? Você tira um resultado muito bom nessa prova. Então você fala o quê? Que você tirou de letra, ok? Foi muito fácil. Vou tirar de letra isso. Isso é muito fácil, ok? Quando você tira alguma coisa de letra, muito fácil. A outra também que a gente tem é tirar uma casquinha. E quando você tira uma casquinha de alguma coisa, é quando você se aproveita de alguma coisa, ok? Você vê uma situação e você quer o seu pedaço também. Você vai lá e tira uma casquinha dessa situação. Você se aproveita de algo. Outra também que você vai escutar no Brasil, tirar folga ou tirar férias, ok? Bem rápido aqui, ok? Folga é diferente de férias, ok? Quando você tira férias, são vários dias. Quando você tira folga, eu tô de folga, é que eu estou livre do trabalho. Um dia, vamos supor, ou não sei, hoje eu tô de folga, amanhã, eu passo a manhã sem trabalhar. Ou amanhã e à tarde sem trabalhar, eu tô de folga. Não é férias, não confunda férias com folga. Folga é um período muito curto, ok? Que você tá livre, que você não tem que trabalhar. Eu tô de folga hoje, eu tô livre, eu não tenho que trabalhar hoje. E férias é período longo. Uma outra forma também de usar tirar, que é bem informal, ok? E mais usado entre homens, eu percebo muito que em português, tanto em português como em espanhol, as gírias, a maneira mais informal assim, é muito usada entre homens. As mulheres falam mais, não sei, mais estruturado, né? Não sei, os homens falam tipo, qualquer coisa assim, tchau. Então vamos supor que você tá numa situação lá e alguém fala algo pra você. E você fala, o quê, cara? Eu não acredito nisso. Ou seja, como é que você pode fazer uma coisa dessa comigo? Aí você fala, você tá tirando onda? Ou você tá falando sério? Porque quando você tá tirando onda, nesse sentido aqui, é quando você tá brincando. Você não tá falando sério, ok? Mas tirar onda também, a gente pode falar em português quando você sai no final de semana, ok? Você sai no fim de semana com os amigos, vai pra festa, vai pra balada, vai tirar onda, ok? Você vai falar com as meninas, e aí, como é que tá? Você tá tirando onda, você tá saindo. É como se divertindo. Então aproveitando esse tirando onda, você também vai ter o tá me tirando. Tá me tirando, rapaz? Qual foi? Tá me tirando? Ou seja, você tá me provocando? Você tá me zoando? Você tá fazendo graça de mim? Tá me tirando? Então você vai escutar isso em português. É bem informal, ok? E você não vai ouvir uma mulher falando, tá me tirando, ok? Porque soa assim como muito... Tá me tirando, mano? Outra coisa também é quando você tira alguma coisa da cabeça, ok? Se você está pensando em alguma coisa, e eu falo, cara, tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça, ok? Você esquece isso. Você não vai estar pensando sobre isso. Tira isso da sua cabeça. Outra forma de usar também, que muitas pessoas que tocam qualquer instrumento, ok? Você fala tirar uma música. Quando você tira uma música, é quando você consegue tocá-la, entendeu? Você toca violão. Você tá treinando, treinando, treinando. Depois de dois meses, você finalmente consegue tirar a música. Então alguém se aproxima e fala, ei, fulano, e aí? Já conseguiu tirar a música? Você, sim, sim, cara. Eu já tirei a música. Claro também que não pode faltar a tirar proveito de alguma situação. Lembrando, as primeiras que a gente viu, tirar uma casquinha. É como tirar proveito de uma situação. Você tá tirando proveito. E outra que eu falei também no começo é tirar um fino. E quando você tira um fino, você passa muito perto, entendeu? Você tá lá dirigindo e vê uma moto passando e passa quase batendo, quase batendo no carro. E você, nossa, cara, tirou um fino. Ou seja, passou muito perto, ok? Isso é tirar um fino, assim. Comentário extra aqui para quem viu o vídeo das formas de utilizar a palavra meia em português. Eu esqueci de mencionar uma, ok? Volta e meia. Quando a gente fala volta e meia, isso acontece. É como uma vez ou outra, uma vez perdida. Ou seja, não é sempre que isso acontece. Volta e meia. Então se você não viu o vídeo sobre meia, clica aí daqui, eu acho, em qualquer lugar que eu colocar esse vídeo, beleza? E você vai ver o vídeo sobre meia, onde tem vários significados também. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado bem claro. Como sempre, qualquer dúvida, deixa no comentário. Se você aprendeu alguma coisa, compartilhe, por Deus, esses vídeos, beleza? Outras pessoas querem aprender também. E muitas pessoas não conhecem o canal, ok? Não sabem desse material que está disponível. Então se você quer me ajudar, se você quer ajudar outras pessoas também, compartilhe, ok? Espalhe a palavra. Oh, fulano, olha esse vídeo aqui de português. Esse cara ensina dessa forma. Coisas que você só aprenderia morando no Brasil. Então eu agradeço, ok? De coração. E claro, também, esqueci de mencionar. Eu já fiz esse vídeo no Facebook. Mas queria agradecer aí que, recentemente, a gente passou a marca de mais de um milhão de visualizações no canal. Isso pra mim é, nossa, uma coisa super, super, super bacana. Saber que tantas pessoas estão vendo os vídeos, estão aprendendo. Muita gente envia mensagem pelo WhatsApp também, falando. Ei, Filipe, como é que tá? Tudo beleza? Eu tô vendo os vídeos, tô aprendendo. Gente que tinha até desistido de aprender português. Voltou a aprender português. E, nossa, eu me identifico tanto com essas pessoas. Porque aconteceu a mesma coisa comigo com o inglês. Vezes que eu desisti assim. Não, cara, eu não vou mais continuar com isso. E, de repente, você encontra uma pessoa que você gosta das aulas. E você, nossa, cara, maravilha. Eu vou continuar a ter aula com essa pessoa. E eu vou continuar me motivando cada vez mais. Então, outra vez, galera, brigadão a todos que me dão apoio aí nos comentários. A todo mundo, na verdade, em todos os países que me seguem aí. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu, tchau, tchau. Não sei se você já passou... Não sei se você já passou pela situação... Nossa, sem falar que o cara tava dirigindo. Música, tirar um fino, tirar um fino, tirar um fino, o cara tirou um fino. Nossa, o cara tirou um fino. Tá me tirando, tá me tirando, mano. Tá me tirando. Aqui, ué. Tá me tirando. Tirar, tirar, qual era? Tô tirando isso. Essas palavras que eu comecei falando aqui no... Não, não, não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música, tchau. Música, tchau. Quantas vezes sentei, já caí, levantei E você tem que me manter de pé. Não preciso gritar, você vem me salvar. Você sente quando eu vou chorar. Parece não ser este mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é seu mano ou se é um anjo Exigiria falar de você E passo o meu tempo te admirando Você queria saber Se esse é seu mano ou se é um anjo Dizer e quero ouvir de você Eu nem sei se eu te mereço de tanto Só queria saber Se esse é seu mano ou se é um anjo Você é seu mano ou se é um anjo Se esse é seu mano ou se é um anjo Transcrição e Legendas Pedro Negri